O período analisado foi de 1º de maio a 11 de junho, onde 60 motocicletas foram apreendidas pela Polícia Militar em Pato Branco. As infrações, dirigir sem possuir habilitação, sem permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, motocicletas que transitam com característica alterada, muitas vezes sem registro ou licenciamento, e com descarga livre ou silenciador de motos de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Temos mais de 60 recolhidas em um período de um pouco mais de 40 dias, e dessas 60 motocicletas, 71 notificações com relação a condutores não habilitados nesse período também de 40 dias. Então, além do recolhimento de várias motos, várias notificações com essa infração gravíssima, que muitas pessoas entendem que seja uma situação normal, ou digamos corriqueira, até em razão do custo hoje da habilitação, do indivíduo tirar a habilitação, às vezes é mais fácil ele adquirir um veículo, comprar uma motocicleta, do que realizar, fazer a CNH. Mas o conhecimento adquirido durante o período que ele está fazendo a CNH... O número de acidentes envolvendo motocicletas também é considerado alto, mesmo em tempos de pandemia, onde a circulação de veículos é menor. Este dado pode estar ligado ao despreparo do condutor. O conhecimento adquirido durante o período que ele está fazendo a CNH é importantíssimo, e mostra que essa falta de conhecimento, essa instrução, a falta desse processo de retirada da carteira, da habilitação normal, correta, está levando as pessoas a cometerem esses acidentes, a se envolverem em acidentes gravíssimos, sendo gravemente feridas, ou até mesmo indo a óbito, em razão desse desconhecimento das normas de trânsito e da circulação em via pública. Então, a Polícia Militar quer chamar a atenção aqui da nossa comunidade, para que observem isso, e nós estamos fazendo a nossa parte, intensificando as ações de polícia, principalmente com relação a essas motocicletas. Também outros delitos, outras infrações de trânsito, como, por exemplo, escapamento aberto e outras situações que a gente verifica, que geram, além das infrações de trânsito, uma questão de perturbação do sossego, e que nos preocupa bastante no dia a dia, e por isso estão sendo tomadas providências, notificações e recolhimento desses veículos. A Polícia Militar também destaca que, neste mês de maio, ocorre a campanha Maio Amarelo 2020. Perceba o risco, proteja a vida! Movimento que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes, de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Perceba o risco de acidentes, de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.